Procuradores da república divulgam carta em que denuncia um ataque a operação Lava Jato. As maiores ameaças na minha leitura vem do Congresso Nacional. Decretada a prisão preventiva do motorista bêbado que provocou um grave acidente no Recife. Depois da mãe e da babá, menino de 3 anos não resistiu. Pai e irmã se encontram em estado grave. O ator Bruno Galhaço presta queixa contra a mulher que divulgou vídeo com ofensas raciais à filha dele. Eu acho que o que a gente não pode não fazer é se calar. Taxista, vítima de assalto, espanta ladrões com a chegada da polícia em São Paulo. Governo divulga a regra de contribuição à Previdência para quem receber menos de um salário mínimo. O presidente Michel Temer recebe alta depois de passar por desobstrução de artérias do coração em São Paulo. O príncipe Harry da Inglaterra anuncia casamento com a atriz americana. A futura princesa Meghan Markle chega trazendo ares mais modernos à super conservadora Família Real Britânica. A ponte preta é rebaixada em partida com jogador expulso e invasão de campo pela torcida. O Corinthians comemora o título brasileiro com a taça e a torcida. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O ator Bruno Galhaço vai processar uma blogueira que atacou a filha dele com a atriz Giovanna Eubank pelas redes sociais. Bruno Galhaço prestou queixa hoje à polícia do Rio de Janeiro por racismo. Moradores do Morumbi, um bairro rico de São Paulo, viveram momentos de pânico neste fim de semana, porque criminosos fizeram mais de 30 pessoas reféns por mais de três horas. A justiça decretou a prisão preventiva do motorista embriagado que avançou o sinal vermelho e atingiu um carro com cinco pessoas no Recife. Três delas morreram. A babá da família que estava grávida, a mãe e um dos filhos. O pai e outra criança estão gravemente feridos. Em São Paulo, um taxista bateu em dois assaltantes que tinham acabado de roubar o carro dele. A polícia não informou se o taxista irá responder pelas agressões. Os casos de estupro cresceram no estado de São Paulo no mês de outubro em comparação com setembro. Foram registradas 1.094 ocorrências, um aumento de 15%. Este foi o único tipo de crime que cresceu no período. O aumento das denúncias de estupro coincide com o lançamento de uma campanha contra o assédio nos meios de transporte público. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Uma vistoria do Ministério Público do Rio revelou as regalias que políticos e empresários têm atrás das grades. Entre eles, os ex-governadores Sérgio Cabral e Antônio Garotinho. A defesa de Sérgio Cabral disse que o ex-governador está sendo perseguido pelo Ministério Público. Os advogados de Jacob Barata informaram que o empresário não cometeu nenhuma ilegalidade. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que só comida in natura é que é proibida. Todo visitante pode levar até três bolsas de supermercado com alimentos para os presos. A Secretaria não esclareceu porque as celas estavam abertas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Procuradores que atuam na Força-Tarefa da Lava Jato divulgaram hoje uma carta conjunta em defesa da operação. Segundo eles, as investigações estariam sob ataque daqueles que foram atingidos em seus interesses. Os principais nomes da disputa pela presidência do partido PSDB vão se encontrar agora à noite em São Paulo. O governador paulista Geraldo Alckmin deve anunciar a candidatura após a conversa com Marconi Perillo e Tasso Gereissati. O assunto foi um dos temas de um evento da revista Veja com possíveis presidenciáveis e outras personalidades. A assessoria do evento informou que Lula e o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, não aceitaram o convite. E disse que a deputada estadual Manuela Dávila não foi chamada porque na época ainda não era pré-candidata do PCdoB. Veja instantes. No Brasil, 40% dos jovens que portam vírus HIV abandonaram o tratamento. O vulcão Prestes entrar em erupção obriga a retirada de mais de 100 mil pessoas da famosa ilha de Pani. Você vai ver já já. O presidente Michel Temer teve alta hoje depois de ser submetido a uma cirurgia para desobstruir as artérias do coração. Ele retornou à Brasília e já teve compromissos oficiais. No meio da tarde, o presidente Michel Temer teve um encontro com parlamentares do Democratas para tratar de temas ligados a Minas Gerais. Mas a maior preocupação ainda é com a reforma da Previdência. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, defendeu hoje o fim do foro privilegiado. Foi durante a Conferência Nacional de Advocacia que voltou a ser realizada em São Paulo depois de 50 anos. A ética pública da presidência vai investigar a conduta de Laerte Rimoli, presidente da EBC, empresa brasileira de comunicação. O motivo foi a publicação de comentários em tom jocoso a uma entrevista da atriz Thais Araújo sobre racismo no Brasil. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, será investigada por suposto pagamento de diárias a viagens de trabalho em dias sem expediente. A comissão vai investigar também nove ministros que estariam fazendo viagens oficiais, privilegiando os estados de origem em benefício político partidário. O fim do mês tem nuvens carregadas entre o sudeste e o centro-oeste. Por isso, a semana começou debaixo de chuva em São Paulo. Desde março, não chovia tanto na cidade, que amanheceu com alguns bairros alagados. No centro da cidade, esta árvore caiu e atingiu um ônibus. Por sorte, ninguém se feriu. E deve cair mais água nas próximas horas em todo o estado. A temperatura diminui bem e baixa para 24 graus. Entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Oeste Paulista e Sul de Goiás, a chuva ganha força até o fim da terça-feira e pode vir acompanhada de granizo. Nas áreas claras do mapa, aí sim, o sol aparece e garante o tempo firme. Em Porto Alegre, isso é um alívio, depois de um fim de semana debaixo de temporais. A capital gaúcha teve a maior chuva do ano, com 63 milímetros. A temperatura continua alta, com 35 graus em Manaus. No Rio, também chove, faz 28. Em Cuiabá, nem a chuva refresca a terça-feira, que chega aos 35 graus. A Indonésia ordenou hoje a retirada de 100 mil pessoas que estão próximas a um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. Passados 12 dias do desaparecimento do submarino na Argentina, a Marinha do País admitiu que não sabe a localização da embarcação. Numa entrevista ao SBT Brasil, o vice-presidente da Liga Naval Argentina aponta que este caso gerou uma corrida entre os 13 países que participam das buscas do submarino para mostrar quem tem mais tecnologia. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. E a seguir, além de rebaixada, a Ponte Preta deve ser punida por tumulto provocado por torcedor. O noivado do príncipe Harry da Inglaterra com a atriz americana que é militante feminista. Você vai ver já já. De cada 10 jovens portadores do vírus da AIDS no Brasil, 4 deixaram de se tratar nos últimos 5 anos. Esse alerta é feito pelo Ministério da Saúde. 830 mil pessoas estão infectadas no Brasil. Porto Alegre é a capital com a maior taxa de detecção de AIDS. A Secretaria Estadual da Saúde disse que encerrou a parceria com a ONG em 2013 e fez inúmeras notificações para que desocupasse o imóvel. O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, vai se casar. Ele é o quinto na linha de sucessão ao trono do Reino Unido e está novo de uma atriz americana que é divorciada e feminista. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vai decidir se abre uma investigação contra a Rede Globo. A empresa é acusada de pagar propina pelos direitos de transmissão de campeonatos de futebol. Quando o depoimento de Mussarco foi revelado, o Grupo Globo afirmou que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Disse ainda que depois de mais de dois anos de investigação, não é parte nos processos que correm na justiça americana. Agora o futebol. A invasão de campo da torcida da Ponte Preta na derrota para o Vitória pode resultar numa punição pesada para o time, que foi rebaixado para a Série B. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.